Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui para mostrar uma super novidade. Já moramos aqui no apartamento há 4 anos. A gente fez essa pedra aqui do banheiro há um tempão já, mas só conseguimos fazer o armário agora, depois de 4 anos. Graças a Deus, né? E estou mostrando aqui para vocês que muita gente pede para ver o banheiro aqui, tá bom? E do banheiro eu tenho gravado poucos vídeos, mas é porque não tinha coisa para mostrar. Eu precisava fazer o armário. Graças a Deus eu consegui fazer. Vou colocar o contato deles aqui, tá? Vocês entrem em contato com eles, faz orçamento, descrever aqui no calho, que vai ajudar o canal, tá bom, gente? E ficou muito legal. Ficou assim como a gente esperava, né? Até mais do que a gente esperava. Ficou muito bom mesmo, tá? Ali é a nossa cuba, né? Tem a nossa torneira, aqui é a nossa pedra, como vocês já estão vendo já. O banheiro é bem simples, ainda a gente não colocou aquelas coisas para pendurar a toalha, essa abinente é linda. Então tá... a gente só fez só a mudança dentro do box, né? Trocamos o piso, né? Trocamos a parede também, né? Essa parede aqui é o revestimento da construtora, né? Ele caiu esse revestimento e a construtora veio aqui e fez um novo revestimento. Algumas pessoas tinham comentado que caiu o revestimento quando a construtora ajeita, mas não caiu, graças a Deus. Tá bem firme, tá bom, gente? Esse branco aí, o revestimento da construtora veio fazer novamente que tava caindo da primeira vez, tá? Graças a Deus não caiu mais. Tá firme e forte aí. Aqui é a nossa porta, como vocês estão vendo. A gente não diminuiu a porta, a porta ficou do mesmo tamanho. É a porta que foi entregue pela construtora, tá? É a mesma porta. Não sei se isso aqui seria o rodapé, a gente não trocou, continua a mesma coisa da construtora, tá bom? O que a gente trocou aqui foi o piso, né? O piso a gente colocou um porcelanato, tá? Já faz um tempão já e ficou show, gostamos muito, tá bom? A gente só tinha colocado porcelanato em todo banheiro. Enfim, aqui é a nossa pedra verde ubatuba, tá? A gente fez ela assim. Ali fica a escova, fica a pasta, ali o sabonetezinho. Ainda a gente tá arrumando que a gente recebeu o armário ontem, tá bom? Esse aqui é o nosso armário, tá? Porta azul. O rapaz veio aqui, mediu, fez tudo certinho. Eu vou abrir aqui pra vocês, tá bom? Aqui, olha. Aí aqui a gente colocou já algumas coisas. Ali fica papel higiênico, hidratante, shampoo, desodorante. Bastante espaço, tá vendo, gente? Bastante espaço. Como é um pacote fechado, ainda ficou esse espacinho aqui na frente, tá? Aí a gente fecha assim, olha. E ela não bate. Olha só que legal, né? Não precisa se preocupar, sim. Pode soltar, tá bom? E aqui são algumas coisas que a gente também já guardou, já. Ali é protossolagem, fonte de barbear, sabonete óleo. Tem um perfume. Tem, eu acho que ali é água demaquilante. Água micelar, né? Tem sabonete pro rosto. Tem talco pro pé também ali. São as cestinhas ali, tá? Que a gente vai deixar pra usar lá pra frente, né? Ali é umas roupas da Geni. Enfim, gente. Tá vendo como ficou o nosso armário? Que coisa linda, né? Como coube bastante espaço. Aqui, ó. Opa, ai meu Deus. Foi. Tá vendo? Vou fechar isso aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se vai fechar. Foi. Olha que legal. Tá vendo? E fechando esse aqui também. Tá bom? Olha que legal. Ficou show. Mais do que a gente esperava, né? Eu acabei de tomar um banho, por isso que tá... O... O vidro tá bem assim, desse jeito, tá? Aqui é o nosso espelho. Como o pessoal já sabe já. Tá vendo? Tá um pouquinho sujinho ali. Mas enfim, é isso. Ali é o que gel, tem hidratante. Só bonitinho ali. O nosso banheiro, graças a Deus, saiu. E o tour atualizado pelo apartamento todo vai sair em breve também. Tá bom? Agora falta só uma coisa pra poder sair esse tour completo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais uma ideia pra vocês aí que tem um apartamento semelhante ao meu. Compartilha, dali, comenta, tá? Que ajuda muito. Ajuda muito. Quero agradecer aqui o nosso canal. A gente tem mais de um milhão de visualizações, tá bom? Isso tudo graças a Deus pela vida de vocês, tá bom, gente? É isso. O nosso banheiro simples, como vocês estão vendo ali, é um tapete. Tudinho, pouco espaço, tá vendo? É assim mesmo, tá bom? Nosso banheiro do nosso apartamento tem ainda quatro anos já. Conseguimos colocar agora, tá bom? É isso. Aqui é o nosso rebaixamento. A gente fez também rebaixamento no banheiro, tá vendo? Tudo ali rebaixado. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Tchau.